Bom dia, boa noite a todos e todas que vieram e agradecer de meu lugar a presença de todo mundo. A gente está um pouquinho de atraso, peço desculpas, mas a gente vai começar, a gente está esperando a deputada Renata Souza, porque o jogo não está um pouquinho atrasado, mas, enfim, a gente já vai começar, por respeito da que a gente chegou no horário, a gente já atrasou mais do que eu deveria. E hoje é o terceiro dia desse ciclo de debates na história da ditadura do Álvaro de 64 ao bolsonarismo. Hoje o tema é autoritarismo de sociedade. Nós temos a presença da professora Euridice Figueiredo, professor José Crisvato, eu não sei pronunciar direito o nome, do Odilon Caldeira Neto, e estamos esperando a deputada Renata Souza, e a professora Gerália Cordeiro, que não teve um programa de última hora, não vai ter tudo aqui. E com a mediação da barra regular. Queria só relembrar que os livros, né, das autoras e os autores, não só os que estão hoje, mas os que falaram outros dias, estão disponíveis no Caja. Hoje, especificamente, a gente tem livro do Odilon, um co-autorio com o Leandro Pereira Gonçalves, um dos professores da Federal de Juiz de Fora. E tem outros também, mas o que é mais relacionado à ditadura, que é o livro da professora Euridice, Literatura como Arquivo da Ditadura Brasileira. É isso, e eu deixo a palavra para a Bárbara, que é a nossa mediadora de hoje. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Hoje a gente está seguindo mais um dia desse nosso ciclo de debates sobre os 59 anos do golpe e história da ditadura, em que a nossa proposta discutiu um pouco a questão da própria ditadura e o golpe militar de 64, e que derrubou ao governo João Cláudio os efeitos desse golpe e essa ditadura ao longo dos anos, incluindo os últimos anos que nós vivemos. Então, a proposta dessa mesa é pensar na questão dos autoritarismos ontem e hoje. Como todos aqui bem sabem, nós acabamos de terminar os quatro anos do governo Bolsonaro, em que tivemos um presidente que, com características altamente autoritárias, não vivemos a mais diminuir rapidamente, mas com características altamente autoritárias, que elogiava torturadores, fazia discursos contra minorias, e, graças a Deus, estamos num momento melhor agora. Mas a nossa proposta para essa mesa é pensar um pouco nessa questão do passado e a sua relação com o presente, com os autoritarismos do presente, como eles nos fazem pensar do passado da ditadura militar, do golpe de 64, e essas relações entre o autoritarismo ontem e hoje. Meu nome é Bárbara Goulart, eu vou mediar essa mesa hoje, eu sou pós-doutoranda no IESP, vou começar puxando sardinha para o meu lado, para falar que eu também sou autora do livro Passado em Disputa, Memórias Políticas sobre o João Goulart, que está disponível aqui na livraria, e agora eu vou apresentar os nossos debatedores aqui. Primeiro é a Eurídice, que é professora de literatura na UF, Eurídice Figueiredo, professora de literatura na Universidade Federal Fluminense, e autora dos livros A Literatura como Arquivo da Ditadura Brasileira, que o Paulo comentou aqui no início, Por uma Crítica Feminista e A Nebulosa do Autobiográfico. Ao lado dela está o Odilon Caldeira Neto, que é professor de História na Universidade Federal de Juiz de Fora, e autor do livro O Fascismo em Camisas Verdes, que também está disponível. E ao lado dele está o José Suarco, professor de Sociologia no IESP-UERJ, que organizou os livros Dicionários dos Negacionismos no Brasil, Métodos em Movimento, Movimentos Sociais e Institucionalização. E agora, chegou agora nesse momento, a deputada estadual eleita pelo PSOL, Renata Souza, que foi a primeira mulher negra presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da LERJ, e autora da sua biografia, que se chama Guia da Favela. Obrigada a todos. Eu vou dar 15 minutos para cada um falar um pouquinho, e aí depois a gente vai abrir para as perguntas do público. Obrigada. Eu começo? Boa noite. Obrigada. Obrigada, Paulo César, Bárbara, que me convidaram e estão aqui participando. Bom, como uma pessoa de pré-geração, que eu chamo de geração de 1968, aquela geração que participou dos movimentos estudantis, que tinha idade para participar do movimento estudantil nos anos 60, e depois com uma militância, assim, numa organização de esquerda, eu vou puxar um pouco essa questão da ditadura, do ponto de vista das jovens mulheres que estavam vivendo naquele momento diante do autoritarismo que se instala. E, coincidentemente, a esse autoritarismo que se instala na ditadura a partir de 1964, se opõe uma grande revolução dos costumes que acontecem tanto no Brasil como no mundo inteiro. Então, há um descompasso entre as mudanças societais que estavam acontecendo e as imposições da ditadura. Então, a participação feminina nas organizações de esquerda, para a época, pensando que até o início dos anos 60, a participação das mulheres, tanto na universidade como na vida política, era, assim, irrisória, era rarefeita. De repente, a partir de 1964, as meninas começaram a se interessar, primeiro, porque já havia um maior número de mulheres na universidade, e, então, há uma rebelião diante das imposições que começam a acontecer. Então, do ponto de vista sexual, por exemplo, foi muito importante para a minha geração a chegada da pílula anticoncepcional. Então, o que nós vivíamos? Nós não podíamos... O risco da gravidez era muito grande em um país em que o aborto é proibido, enfim. Então, a liberação que a pílula deu nos anos 60 para essa juventude, pré-Aids, inclusive, foi uma coisa, assim, muito libertadora. Então, é um movimento que acontece no mundo inteiro, né? Todos nós sabemos do rock, da minissália, enfim, todas essas mudanças iam... Era um choque para a ditadura. E quando havia as manifestações, eu me lembro muito bem que, logo depois do AI-5, alguns dias depois, acho que uma semana depois, a polícia invadiu a polícia, o EGES, invadiu o CRUSP, que eu morava na época em São Paulo, invadiu o CRUSP, que é a residência universitária lá da USP, e depois eles expuseram o material subversivo, nas exposições, naquela propaganda que o Fico explicava, né? A importância da propaganda feita pela ditadura. O material subversivo. E no material subversivo tinha, por exemplo, pílula. Então, a questão dos costumes era tão importante para os militares quanto à questão política. E na propaganda, eles diziam justamente para os pais, cuidem de suas filhas, não deixem que elas andem com os comunistas, né? E estava muito ligado com essa liberação sexual também. Então, a questão dos costumes está muito ligada também com a repressão, por exemplo, a cantores como Caetano Peloso, como Chico Buarque também, mas ao Gilberto Gil, quer dizer, toda essa linguagem corporal e também musical, claro, da Pelis, que era muito transgressivo, para o gosto dos militares. Então, vocês veem como que a questão do autoritarismo, ela percorre um campo muito largo, muito vasto, não é só uma questão, assim, política, ser de esquerda ou ser de direita. É tudo. Então, a gente viu, de certa maneira, como a Bárbara estava colocado, durante o governo Bolsonaro, essa mesma pauta voltou, sem a imposição, porque não era uma ditadura, mas é exatamente a mesma pauta. A pauta de costumes é fundamental para essas correntes de extrema-direita. Então, o fascismo, por exemplo, isso desde o Mussolini, desde as políticas fascistas, elas sempre são anti-feministas, anti-mulher, e, evidentemente, anti-qualquer transgressão, a norma cisnormativa, digamos. E a política que é implementada é sempre repressiva e autoritária, portanto. Então, o que eu acho que é importante, isso na pesquisa que eu estou fazendo agora, é uma pesquisa só sobre as mulheres durante a ditadura, citando a militância quanto os relatos autobiográficos que as pessoas, as mulheres, escreveram, as ex-militantes, ou biografias que, eventualmente, fizeram sobre outras militantes, e também romances que tematizam a ditadura. Então, o que eu estou tentando ver é justamente qual o diferencial nos relatos das mulheres em relação aos relatos dos homens, que estão muito mais conhecidos. Vocês todos sabem o impacto do best-seller, que foi o que é esse companheiro do Gabeira. Não existiu, na época, algum livro semelhante escrito por uma mulher. Então, não houve, apesar de ter havido relatos, esses relatos foram muito pouco impactados, muito pouco impactantes na mídia. As mulheres, mesmo quando elas escrevem, elas continuam invisibilizadas. É muito mais difícil as mulheres chegarem à mídia, chegarem a ter algum destaque do que para os homens, principalmente no caso do Gabeira, que já era um jornalista, que escreve, evidentemente, de uma maneira muito elegante, mas que tem uma visão um pouco crítica e humorística dos movimentos. de certa maneira, uma visão que foi negativa para a imagem que já estava ficando das organizações de esquerda e dos militantes. Enfim, com várias piadinhas que ele solta lá no livro. Enfim, outros livros também tiveram muito sucesso, muito menos do que o do Gabeira. Mas os livros escritos pelas mulheres, os relatos autobiográficos do mesmo tipo, o relato do Gabeira, eles não aconteceram, não tiveram repercussão. E hoje eles estão, são incontráveis só em cego. Eu comprei uma série de livros, no estande virtual, livros assim, alguns inclusive muito caros, porque são poucos exemplares que restam. Então, essa é a pesquisa que eu estou fazendo no momento, que tem a ver com essa pesquisa que eu já faço sobre a literatura escrita por mulheres, no livro, por exemplo, por uma crítica feminista. E agora, estou vendo, sobretudo, a questão como que as mulheres estão tematizando na literatura, porque tem uma quantidade de romances escritos por mulheres que tematizam a ditadura, e pela primeira vez, só nos romances escritos por mulheres, é que aparece a violência sexual na tortura. Então, eu li muitos livros para esse primeiro livro, que foi a literatura como arquivo da ditadura, e essa questão do estupro na prisão, ela não aparece nos livros escritos pelos homens. E agora, então, ultimamente, nos últimos anos, realmente depois de 2010, depois da Comissão Nacional da Verdade, na verdade, é que começam a aparecer romances escritos por mulheres em que a personagem é uma militante que é estuprada na prisão, que, algumas vezes, inclusive, engravidam do estuprador, do torturador. Então, foi a partir, inclusive, dessa leitura que eu me dei conta que havia alguma coisa a ser pesquisada ali, porque era alguma coisa que eu não tinha visto na literatura que eu tinha trabalhado nos anos anteriores. Então, eu acho que é isso. Não vou me estender demais, porque, senão, não sei quanto tempo já fazia, mas acho que eu fico por aqui. Agora, nós vamos passar com o Adilon Caldeira Neto, que vai falar agora com a gente. Bom dia, Chico, eu queria agradecer a convite e falar no lugar da nossa participação aqui pela intervenção do povo. E a minha ideia de trazer uma apresentação hoje, que é uma palavra que geralmente faz isso. Aquilo que eu venho desenvolvendo há alguns dos últimos meses, ou alguns dos últimos anos, em termos de análise do extremismo de direitos do Brasil, apesar de ser efetivamente um historiador, eu me lembro de atuação sobre a história do tempo presente. E, particularmente, o bolsonarismo, claro, quase obliterou a todos nós, mas, particularmente, eu já pesquisava, a extrema-direita, mas o bolsonarismo me colocou no colo dele. Enfim, que traz algumas certas problemáticas. Enfim, o que eu tenho tentado pesquisar, desenvolver alguns argumentos que eu tenho tentado desenvolver ao longo dos últimos anos, claro, todos esses argumentos não são méritos, principalmente individuais, são os coletivos, mas estimando um grande campo de estudos sobre o extremismo de direita no mundo, e, particularmente, no Brasil, dado a sua potência destrutiva. E algumas questões que tenho pensado muito e queria trazer aqui com um ponto de reflexão é a questão de dimensão do movimento histórico, do trânsito histórico, do extremismo de direita, e, certamente, também, uma perspectiva de escala. A perspectiva de escala me parece importante para pensar um pouco a dimensão do transnacionalismo ou internacionalização do extremismo de direita no Brasil, e a perspectiva de dimensão, talvez, de uma perspectiva efetivamente histórica, é a relação do passado e do presente. Me parece que o extremismo de direito no Brasil, particularmente o bolsonarismo, claro, não é uma particularidade exclusivamente brasileira, mas é uma crítica também em algumas produções que são produzidas e circulam, menos acadêmicas, menos especializadas, talvez mais higienizadoras, sendo centralizantes do processo político, até ou, eventualmente, por uma leitura presa exclusivamente no passado, ou, eventualmente, por uma leitura presa exclusivamente no fenômeno da internacionalização. Ou seja, o bolsonarismo, ou o extremismo de direita brasileira, brasileiro, ele é apenas uma forma de retomar o passado dos seus estatutos políticos, outrora existentes, uma oxigenação, uma reivindicação, ou o bolsonarismo poderia ser alguma espécie de flipismo, verde e maria-côr. Na minha perspectiva de análise, que, mais uma coisa, é uma perspectiva também coletiva, é necessário, de uma maneira mais enfática, entrecruzar essas duas dimensões. Primeiro, sobre uma questão histórica. efetivamente, o meu livro está aqui com o Zé, o Facilio de França às Vezes, o livro que eu escrevi com o meu colega, Leandro Pereira Gonçalves, nós buscamos justamente estabelecer uma, não digo, uma genealogia do pensamento da prática das direitas radicais e extremadas brasileiras, mas, particularmente, do campo fascista. Isso me parece minimamente importante, dado o fato de que, atualmente, o lema Deus, Pato, Família, ele é reverterado por várias instâncias das extremas direitas brasileiras. É claro que, às vezes, atualizando, colocando o tema de verdade no seu próprio entendimento ou com uma certa imaginação do processo. Mas as continuidades me parecem interessantes. Então, o que nos motivou a escrever esse livro foi justamente uma tentativa de buscar alguns elementos que estabelecem alguns processos de gênese daquilo que iria desembocar no bolsonarismo. No entanto, é claro que, quando falamos em extremismo de direito no Brasil, pensamos numa história de média ou mesmo de longa duração. Efetivamente, o extremismo de direito no Brasil se respeita a nossa história republicana. A partir do momento que existe uma dimensão de uma história republicana brasileira, existe também uma história de extremismo de direita. Partimos, talvez, das vidas nacionalistas e chegamos, eventualmente, no nosso processo interrompido de tragédia cotidiana. Então, essa questão me parece importante, porque, contorno à questão específica do lema de os patrofamília, é evidentemente que o uso do lema, ele não é um uso integralista. Bolsonaro não é integralista. Bolsonaro nunca foi integralista. Potencialmente, tendo áreas dúvidas, se o Bolsonaro sabe o que é integralismo, várias coisas, não sei se efetivamente o Bolsonaro sabe, mas o uso do termo me parece interessante. Esse termo, Deus, patrofamília, ele não é sequer inventado pelos indianistas, mas ele é popularizado, ele é apostilado, digamos assim. Essa dimensão de apostilar, esse entendimento, que dá porque era um movimento de porte fascista, cuja sua vinculação estabelece uma dimensão política que ultrapassa os movimentos formais, a presença do lema Deus, patrofamília, trazido, popularizado, apostilado, digamos, de uma dimensão didática do termo, ele consegue um elemento de penetração do ponto de vista de uma certa cultura política autoritária brasileira. Então, embora o Deus patrofamília não seja uma propriedade única e exclusivamente, sequer dos integralistas na atualidade, a continuidade do uso me parece interessante, seja nas marchas de 1964, seja nos componentes atuais do seu entendimento, ou seja, é claro, na gênese a partir da dimensão integralista. Então, entender o ponto desses usos desses passados, essas recorrências de dilemas que foram pro integralistas não significa necessariamente dizer que o presente seja integralista, não significa necessariamente dizer que o presente seja fascista, mas sim que os elementos, componentes da contribuição acertólica, se utilizar o termo dessa cultura política fascista, se fazem notar na qualidade. Evidentemente que a ideia de Deus, que a ideia de pátria, que a ideia de família e também, talvez, a ideia de liberdade nos seus usos atuais, trazem elementos de cerceamento da prática política de grupos minoritários, um entendimento daquilo que é Deus, daquilo que é pátria, daquilo que é família, realmente, a quem deve ser destinada a prática política de liberdade. Então, embora não tenha talvez o atestado do pedigree fascista nessa dimensão atual, é necessário compreender que existe uma contribuição no trânsito histórico que auxilia a formar um pouco esse caldo cultural. E acho que o caldo cultural é um componente fundamental aqui. Estamos falando menos de dimensão política, menos de uma dimensão institucional, menos de uma dimensão pura e exclusivamente formal, mas sim daquilo que certamente demove ou acelie a mover as mentes e os corações daqueles que imaginam um Brasil diferente, um Brasil não necessariamente fascista, mas um Brasil destinado a um tipo específico de gente, destinado a um tipo específico de família e assim por diante. Mas então, se essa questão da história me parece importante, como eu disse, não podemos estetizar a autoridade única, exclusivamente é uma forma de retomada do passado. Precisamos pensar aquilo que é trazido de novo. Não são somente as novas tecnologias de comunicação e informação que definem as novidades do próprio bolsonarismo ou do extremismo de direita. Então, além dessa questão histórica, uma questão que me parece muito importante é a dimensão, digamos, internacional, a dimensão transnacional fenômeno. Existe um certo apelo nesse sentido de entender tudo o que acontece no Brasil, pelo menos os seus fenômenos mais marcantes, radicais, como importação da extrema-direita, sobretudo norte-americana. Então, os bolsonaristas, o bolsonarismo, o extremismo de direita reproduz, reproduz, e precisa entender as estratégias do trumpismo. O Brasil reproduz, em certa medida, uma outright, a direita alternativa se deslocou de lá pra cá. Essa é uma ideia que me parece que ela é muito tentável, ela é muito confortável, ela é muito confortante, porque se trabalhamos o extremismo de direita no Brasil como uma espécie de inoculação de um veneno externo, isso estabelece a possibilidade de ler o processo como uma questão fora da nossa realidade. O problema é que realmente o problema da importação. O trânsito da importação importa, em certa medida, mais que os mecanismos que estabelecem a sua apropriação, mais que os mecanismos que fazem esse trânsito bem interessante entre o passado e o futuro. Veja, eu não estou negando aqui a existência de elementos de reprodução, de facetas, estratégias, se a gente pensa em algumas simbologias utilizadas, é claro que algumas estratégias, inclusive dos ataques às instituições democráticas, políticas, mas se tratamos o fenômeno atual brasileiro, o mais recente, pelo menos, como uma mera importação, isso significa dizer que não existe um campo propício ao fomento desse tipo de ideia. E aqui, quando a gente pensa, por exemplo, naquilo que pode ser um dos elementos fundamentais da prática, do componente associativo desse termo de direito do Brasil, é uma ideia bastante difusa, talvez de antifetismo, mas pode ler com o antiprogressismo, o anti-direitos humanos, ou eventualmente anti-comunismo. E essas ideias não são importadas. Essas ideias não são meras e exclusivamente trazidas, seja por avião, enfim, qualquer espécie de transporte. Não é o Donald Trump que traz essas ideias para nós. E acho que é uma questão muito importante a se dizer que são ideias que são popularizadas por meios que não são necessariamente de afirma de direito, são meios democráticos. As ideias que difundem certamente o antifetismo, a contabilidade, a defesa dos direitos urbanos, foram popularizadas em setores hegemônicos da política brasileira. Foram popularizadas em setores hegemônicos dos meios de imprensa. Então, antes de existir uma direita alternativa, digamos, à brasileira, antes de existir um purpismo à brasileira, existe um grande fenômeno de popularização de determinadas moda narrativas que auxiliam a engendrar esse processo. Então, olhar o Brasil apenas, exclusivamente, para o seu trânsito internacional, reduzir o Brasil exclusivamente para a dimensão de apropriação transnacional para o fenômeno das direitas radicais extremadas, estabelece esse processo que eu disse de higienização ou sanitarização do próprio fenômeno. De contas, discutimos apenas os retrodutores efetivos da agenda internacional, mas não discutiríamos efetivamente os produtores de sentido dessa agenda que ultrapassam o campo do extremismo de direita. Vejam, só para citar um exemplo, quando Bolsonaro, alguns bolsonaristas, falam do fascismo como uma corrente política de esquerda, ou seja, o fascismo era uma corrente política de esquerda, como ressaltar que a popularização dessa tese não começa pelas agendas bolsonaristas. Existe um colunista bastante referenciado ou reverenciado por um setor inclusive das esquerdas mais atualmente, eu estou falando de Reinaldo e da Zevedo, que polarizou imensamente essa tese. O livro Fascismo de Esquerda, o liberal fascism, só pegando um autor é o John Goldberg, foi traduzido, foi difundido por uma editora inclusive de bastante impacto de difusão e foi realmente popularizado por meios da imprensa hermônica brasileira. Então, reduzir esse aspecto digamos de formação daquilo que eventualmente chamamos de novas direitas e esquecer a dimensão mais ampla desse processo formativo e reduzir ele apenas a um problema de um parasitismo ou a inoculação de um BNN externo é não discutir efetivamente a dimensão autóctona de produção. E sobre a dimensão autóctona de produção me parece interessante pensar que esta dimensão autóctona de produção ela estabelece os laços que passaram. Então, à mesma medida que há, sim, uma dinâmica de internacionalização desse termo de direita, o processo da produção de sentido está ligado também a sua dimensão formativa ou de gênese do ponto de história. então, é uma semântica de espaços e temporalidades que, ao mesmo tempo estabelece novidades faz um resgate de elementos do passado histórico da formação do extremismo. À mesma medida que tem uma dimensão local efetivamente produz uma dimensão global do fenômeno. Só para fechar um argumento a questão global do fenômeno não estabelece por e exclusivamente no meu entendimento uma dimensão do associativismo do extremismo de direita brasileiro à sua dimensão internacional. Mas a produção de sentido então deixa alguma centralidade do extremismo de direita brasileiro à região ou mesmo dimensão global. O que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil não é um mero caso de produção ou de retomada do passado. O Brasil não é um mero caso de apropriação de uma agenda internacional. O Brasil é produtor. Produtor. E nossa agenda política, nossos problemas políticos estabelecem a gravidade da questão. Se a gente estabelece talvez um princípio comparativo que acontece no capital e nos Estados Unidos do que acontece no Brasil e hoje de janeiro a gente tem uma dimensão fundamental que é o papel de alguns setores da sociedade brasileira e eu digo aqui especificamente das forças armadas no fenômeno. Não existe essa centralidade do problema no caso americano. Então por mais que tenhamos algumas questões parecidas ao caso do norte-americano, da União, o que quer que seja, nós produzimos um sentido e um problema muito local e regional da questão. Então não basta apenas situar o Brasil ao plano global. É necessário situar o caso brasileiro do ponto de vista da produção de sentido e impacto global do fenômeno em si. Então mais do que resolver aquilo que é o fenômeno da importação, mais do que resolver o fenômeno também desse resgate histórico é entender essa problemática para efetivamente discutir não apenas o evento traumático do oito de janeiro, mas sim a composição daquilo que desembocará em certa medida naquilo que convencionamos a entender ou chamar de bolsonarismo. Ou seja, a nossa tragédia é muito mais profunda, muito mais complexa e não está presente apenas em uma figura que forma um componente no da sala. É um problema no caso que referência a bolsonar no segundo silêncio, aquela cena grotesca. naquilo que corta um pouco da gente com a mensagem. Mas enfim, então discutir um pouco isso é colocar o local do Brasil do ponto de vista dos estudos sobre o extremismo de direito. Não basta apenas importar teorias, importar interpretações ou mesmo reduzir o passado ao presente. O presente é o passado. Mas entender essa relação complexa para que consigamos em certa medida lidar com o nosso presente e eventualmente com a retomada dessas agendas tão profundas e presentes do nosso cotidiano. Obrigada. Obrigada, Timon. Agora quem vai falar é o Zé Suá. Bom, boa noite. eu sou o Zé Suá, quero conhecer o convite para o Zé Suá. Sou o professor da UERJ, já estava dentro das minhas do Podol, prazer em conhecer a professora. Bom, eu vim estudando desde a pandemia os temas dos engajonismos, então, eu não trouxe o livro para fazer um jabá, para mostrar aqui o livro, para me condicionar os engajonismos no Brasil. Então, dentro dessa agenda, que tem um pouco a ver com essa relação com o passado, uma questão central é a revisão imposta sobre o passado, especificamente sobre a ditadura. Coisa que não é nova, que não surgiu nem com a pandemia, nem com o bolsonarismo, então, pelo menos, aquela coleção do Politicamente Incorreto, ela deve dar uma editora, cujo nome a gente não vai falar, para não perder mais, porque vende muito. Então, a coleção do Politicamente Incorreto, ele começa com a história do Brasil, não sei se vocês se situam nessa coleção, aí depois vai para a América Latina, uma série de atrocidades aí, cognitivas. E, em resposta a essa coleção, os historiadores criticam, se posicionam assim, olha, escrever a história da escravidão, ou da ditadura, dessa forma, é absurdo, é um erro, de vários pontos de vista, historiográfico, factual. Então, o revisionismo, ele não é uma novidade, ele não é uma responsabilidade do bolsonarismo. Mas, ele se impôs para os historiadores como um direito político para encarar a frase, ele não responde. Eu queria trazer aqui um pouco disso, pegando a onda aqui, sobre como que o bolsonarismo se relaciona com o passado, a partir da minha pesquisa, estou fazendo com a Cristina Coarque. Estou fazendo um livro, cujo título é Esquecendo, Lembrando e Elogiando o Passado. Estou fazendo a história da redemocratização do país, primeiro, pelo Esquecendo, foram as condições ali, de 75 em diante, as condições políticas para sair da ditadura. Então, o Joab se deu na amnistia. A amnistia foi a consagração, uma renovação do contrato político, baseada no esquecimento. Vamos deixar o passado atrás. Chega. Lembrando que a segunda parte do livro, fala das políticas de memória da Comissão de Mortos Aparecidos, a Comissão de Amnistia, muito injustiçada nesse processo todo, devido à centralidade de PSNV, mais contemporaneamente. Mas houve a Comissão de Amnistia e foi central no processo das políticas de verdade e memória do país. Central em vários sentidos. Eu não vou aqui dar um número dos detalhes, mas, realmente, ela teve uma repercussão muito grande, especialmente para esses movimentos de memória de justiça. E a última parte do livro, que é justamente o meu primeiro ponto da exposição, que é elogiar o passado. Então, o Bolsonaro, mais do que negar a ditadura, então não é correto a gente pensar no Bolsonaro como negacionismo da ditadura, ele, de fato, elogia a ditadura. E isso pode parecer trivial, mas isso é uma grande transformação em relação à moralidade pública, que os militares defendiam desde o fim da ditadura. Porque, na hora da amnistia, as duas teses empregadas pelos militares vão ser o mento dos dois lados, era uma guerra de igual para igual, e tem várias expressões para tanto dizer, a gente só fez nosso serviço, essa era a nossa função, então, essa ideia de uma equidade entre as partes, e a ideia de que a tortura não era algo sistemático, não era algo institucionalizado, mas, ao contrário, uma coisa, uma excrescência. Eventualmente, alguns homens se passaram, mas ninguém sabe de nada. Isso é negacionismo, isso é negar o que se sabia que estava acontecendo. Isso. Então, foi com essa faixa da república que os militares saem da ditadura. negando o que estava acontecendo de fato. Então, o bolsonarismo, em relação a essa tomada pública de posição, ele subverte a moralidade dos militares. Ele elogia, ele fala, matou pouco. Deveria ter feito mais, então, aqui eu poderia começar a listar as atrocidades. Deveria ter feito mais que torturado. Além da dimensão institucional mesmo, que foi subterter ideias de direitos humanos, sobretudo sentado aí para voltar à agenda de costumes e família, então, colocar as famílias como os sujeitos dos direitos humanos, e não os indivíduos e grupos. Mas também fechar, do ponto de vista do ponto de vista do institucional, fechar a comissão de pontos e aparecidos, tirar as reparações de vários perseguidos políticos. Então, teve uma dimensão institucional, mas, fundamentalmente, o que eu quero dizer aqui, o primeiro ponto é, é uma subversão da moralidade pública, defendida até então pelos militares. só que essa história não começa, também não começa com a eleição, com a vitória do Bolsonaro. Essa história, a nosso ver, a nossa, eu e a Cristina, começa no fim do segundo mandato do governo Lula, com o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, quando os militares voltam a dizer o que acham das políticas. Na verdade, a rigor, a rigor, agora a gente está no meio do livro e a gente vê que, especificamente, nas políticas de memória, os militares nunca estiveram fora das políticas. Esse é o ponto. O que eu quero dizer é que, como o Plano Nacional de Direitos Humanos, o terceiro, eles vêm a público. É diferente de você fazer política nos ministérios, então, Nelson Chorin, isso é, em alguma medida, parte da política, mas eles passaram, eles vieram a público dizer esse, esse, porque o PNTH era o que previa a Constituição da CNV. Isso aí vai ser a comissão da mentira, essa é a primeira expressão que deram para a CNV. E, junto disso, vem o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, e aí é muito interessante porque a gente encontrou reportagens não é reportagem, era artigo de opinião do Bolsonaro publicado no Globo como se fosse o outro lado. É de um nível de bizarris. É muito interessante porque tudo isso, embora eu esteja aqui falando com um certo espanto, na literatura de negação mesmo é muito evidente. Então, sempre que você vai, você cria um outro lado que é um falso outro lado, que não tem outro lado. a negação dos direitos humanos não é uma outra versão de direitos humanos, é só a negação dos direitos humanos. Então, isso é muito claro, sempre acontece negacionismo. Mas aparecem lá os textos do Bolsonaro dizendo a comissão da meia-verdade, enfim, então, tem esse palco entre ele. Então, a inflexão, a nosso ver, ela já começa ali com a CNV. Ela não é a lei. E é só a partir daí que os clubes militares voltam a celebrar em 1964. Antes era meio ganhado, era uma latinha. Não tinha durante o ano. Sobretudo nos 90. Nos 90 já tinha, pois é, uma democracia lá em Irã não tinha que fazer as vezes de fora. A partir dali, os clubes militares falaram olha, que saudade, em 1964, em 1968, que bonito, fizemos o que tinha que fazer. Então, de fato, dá uma dura mudança. O Bolsonaro, ele radicaliza isso para fazer um elogio, mas os clubes militares já vinham também se transformando publicamente. Isso, contudo, porque é uma pessoa rápida, né, João? Isso, contudo, precisa ser mais moçado ainda. A gente fez uma bateria de grupos focais só com bolsonaristas. óbvio que não fui eu que fiz, né, você contrata uma empresa, paga, a Faberge vai lá, deposita. E a gente fez só com eleitores, que isso era entre o primeiro e o segundo turno. Então, era o eleitor que tinha votado há quatro anos atrás no Bolsonaro e que ia votar novamente no Bolsonaro. Então, fizemos, o bolsonarista, né, o fígado dele é bolsonarista. Raiz. Mas vejam, ao mesmo tempo, não é a extrema-direita que você está falando. São pessoas normais, são pessoas que pegam ônibus, né. Não é a pessoa que se mobiliza, não está no grupinho fascista. Isso parece uma piada, mas faz muita diferença. Você está engajado em movimentos sociais civil, e você ser apenas um eleitor fascistizado. E a gente fez o Grupo Focal um nome. Eram eleitores, tá gravando? Eram eleitores de uma capital. Vamos deixar assim, solto. Uma capital mais fria. Nós não sei o que pensa. E aí, uma das hipóteses era, né, a defesa da que está um jogo e o que que é? Isso é bom fazer pesquisa equírica. A gente estava errado, né. Então, o bolsonarista raiz, ele não tem saudades da ditadura. Então, é bom pra gente também acalmar o nosso senso comum, nossos preconceitos. As pessoas sabem do caráter arbitrário e violento da ditadura e elas não têm saudades disso. O que elas dizem de saudades é de uma ideia de segurança. É uma coisa assim, ah, antes tinha segurança, hoje você não tem segurança. E a gente precisa ser muito realista quanto a isso, porque de um ponto de vista de um trabalhador cidadão comum é bastante legítimo você ter questões com relação à segurança. Mas isso veio num pacote, então, o ponto é, não pegam o ponto, o ponto é, não há uma negação da ditadura nessa base bem, bem, muito bolsonarista. mas há sim uma certa relativização dos direitos humanos. Então, não é todo mundo que merece, não é bem assim, a pessoa, ela tem que ser normal, ela não pode ser viada, não pode ser trans, e aí volta a agenda de costumes. Costumes e família, não há um modelo de família por trás. mas, para fechar, só para, a coisa é complexa mesmo, a agenda de aborto de vídeo, esses grupos, não é consenso, não é todo mundo anti-aborto, o aborto é um problema real para essas mulheres bolsonaristas. Então, não é assim, eu sou contra em qualquer ocasião, não é. Você tem que ver as condições, tem exceções que são legais, então, acho que tem uma certa, o bolsonarismo de vista da sua mobilização de elite, ele é uma vanguarda em relação à base eleitoral, a base eleitoral está muito mais democratizada num certo sentido, embora os direitos humanos não podem ser tão assim, a gente escampa como a repetinagem. Bom, é isso, obrigado. Agora, Mara, obrigada Zé, agora quem vai falar é a Renata Souza. Boa noite, gente, que bacana, quero agradecer o convite aí, né, Leonardo da Vinci, que orgulho, que honra estar aqui na mesa com vocês, acho que essa é uma oportunidade única da gente fazer também debates como esse, que bom podemos fazer debates como esse após aí um período que ainda não passou. a gente precisa estar muito vigilante porque eles estão se organizando de maneira muito concreta desde muito tempo. E aí eu falo de muito tempo porque a gente vai precisar também, lá atrás, na concepção de sociedade que nós temos no Brasil, né, uma sociedade que é construída a partir da violência, a partir da tentativa de submeter corpos e aí lembrar o que foi a nossa política econômica, né, de estupro, de escravização dos corpos pretos que aqui chegaram e de relativização também desse processo de escravidão no Brasil, num país que viveu mais o tempo de escravizão do que de liberdade para todos. Então eu acho que a gente precisa ir um pouco lá atrás para entender como é que a sociedade brasileira se organiza a partir da violência, a partir do estupro, a partir da violação daquele que se considera o outro, né, e essa estrutura de poder também dominando o corpo do outro. Então essa dominação faz parte de uma lógica de construção de sociedade no nosso país. Acho que não dá para a gente ignorar isso, porque senão a gente não chega aqui na ponta e vê o quanto que eles falam, ah, eu não sou racista, tenho até um amigo preto. E vão reproduzindo essa lógica. E aí é fundamental que a gente olhe o quanto que isso também se deu a partir de uma política da elite política e econômica do nosso país. Porque a elite política e econômica do nosso país diz que está ok com o funcionário. Não precisamos, não podemos deixar de olhar para isso, porque o capital, o capitalismo e a nossa estrutura econômica de poder e de manutenção dos poderes de uma elite, ela também se dá de maneira muito concreta nesse plerte historicamente com o autoritarismo. Historicamente. Porque se a gente falar da ditadura militar que tinha um nacionalismo e que toda a lógica de nacionalismo era contra aqueles que estavam lá fora, era bem assim. Tanto é que a gente vê toda a lógica autoritária colocada no dia de hoje também apostando naquilo que vem de fora, mas é isso. agora não precisa ter mais vergonha de dizer que é liberal, de dizer que topa toda a lógica vendilhona do capital e da estrutura do Estado. Então, é importante a gente observar do ponto de vista de como se constitui a nossa sociedade, de quanto o capital e a lógica das elites econômicas operam também para que esses grupos tenham um salto de financiamento, financiamento, digamos assim, e se não estão eles próprios nesses lugares, porque senão a gente acha que é só um fenômeno, um fenômeno importante, mas sem fazer uma análise econômica do nosso país e constitutiva de sociedade. E aí eu não posso, tentando dialogar com os meus amigos aqui de mesa, a lógica da segurança pública se operou, evidentemente, porque quando a gente vê a ditadura militar e com essa história que só foi contada pelos homens com relação à ditadura militar, que não contou dos estupros, mas eu acabei de reingüenza que só foi consumir um ao lado para a gente que só foi que só foi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto